Primeira opção, Soares do Vitória, rolou para o Eduardo com a batida de canhota impecável. Mandou no ângulo, o goleiro não pôde fazer nada. Quem descolou um bonito chute também foi o Alan Mineiro, da entrada da área para o Vila Nova. E olha o que o Mauro Silva fez, o camisa 8 dominou e finalizou de fora da área. Hugo Souza nem viu a bola. E olha que jogada sensacional, o Léo Gamalho cruzou. Aí o Rafinha teve paciência, tranquilidade, deu de letra para o Matheus Salles, que chutou com muita força para o gol. E olha a inteligência do Jean-Pierre do Grêmio, ele viu que o Nicolas estava muito adiantado. De fora da área ele arriscou e deu certinho. E agora é com vocês.